Que aposta é essa, hein, Gato Júnior? Que aposta é essa que tá aí a briga? Flamengo e Vasco, que tu tinha apostado com o Eduardo Asfora. O quê? Aí tu pagou pra ele um sanduíche. Cinegrafista com mais de 1500 anos de televisão, eu lia dizendo o nome do sanduíche que ele ia mandando, eu trouxe um sanduíche pra ele. Eu trouxe um mega e um sanduíche pra ele. Porque sabe que não pode dizer que isso é só se pagar, né? Quero falar em pagamento e merchan, um beijo pro nosso querido Paulinho que tá aqui, Paulo Calda, meu filho. O que seria da nossa vida? O que seria dessa TV ser a diretoria comercial, né, minha gente? Um grande beijo pra você. Pronto, já tá dado um beijo. Um beijo pro Thomas também, tem que mandar um beijo pro Thomas. Mas se não for seu, me foi, né? Vamos lá, minha gente, você que tá aí do outro lado. Vem aí o mais novo jeito de economizar em Manaus. Prepara o coração, porque você vai ter acesso a descontos de verdade em diversos produtos. Fica ligado na programação da TV em tempo, nos jornais em tempo. E agora que essa novidade aí, e o agora também, o jornal agora, porque essa novidade você não pode perder. Quer uma pista? Roda aí! Tem gente que gosta de desconto. E tem gente que gosta muito. Vem aí um novo jeito de comprar com desconto de verdade. Falta pouco. É uma mania que tomou conta dos Estados Unidos. Não, não é Black Friday. Lá eles são loucos por cupons de desconto. Poxa vida, acabei falando demais, né? Como sempre, né? Fica ligado que em breve tem mais informações. Aguarda aí, porque falta pouco. Você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade. São 11 horas e conta-me daqui 11h55. Você pode ligar, você pode participar. 3307-3951. 3307-3952. Mas se você não estiver podendo ligar, porque acabou o crédito, mas tem aquele pacotinho de internet para mandar um WhatsApp, manda um WhatsApp para a gente. Manda um WhatsApp para a gente, que a gente está aqui ligado com você que está aí do outro lado. Cadê aquele barulho assim, Ricardinho? Não é porque a gente não fale dele que ele deixou de dar trabalho. O Aedes aegypti está por aí e continua dando dor de cabeça. A gente vai trazer informações aí sobre o trabalho de pesquisadores e principalmente como que estão aí o desenvolvimento dos cientistas, essas pesquisas para poder combater o Aedes aegypti com ele, todas as doenças que causam tanto problema para os órgãos públicos de saúde, né? Por causa justamente do Zika vírus e do chikungunya, o número de quê, diretor? O número de casos aumentou. E olha só, gente, a gente vai trazer para você que está aí do outro lado como é que estão lidando os órgãos de saúde com mais essa dor de cabeça aí, que é justamente o Aedes aegypti, que transmite dengue, chikungunya e zika vírus nessa reportagem da Priscila Gama. Solta para mim. As visitas de casa em casa dos agentes de endemias continuam e mesmo assim os registros seguem aumentando. De acordo com os dados da Fundação de Vigilância em Saúde, o Amazonas registrou um crescimento de 30% no número de casos confirmados de arbovirose, que são as doenças transmitidas pelo Aedes aegypti. E mesmo com as fiscalizações, o caminho mais rápido para combater o mosquito é a participação da população. A nossa preocupação é que, devido ao fluxo de pessoas ser bastante intensa, é que ela seja corresponsável pela fiscalização do seu imóvel. Segundo o levantamento rápido feito pela CENSA, a Zona Leste e a Compensa na Zona Oeste apresentaram um alto risco de infestação do Aedes no primeiro semestre deste ano. Os bairros Dom Pedro e Alvorada, ambos na Zona Centro-Oeste, também preocupam. No decorrer do primeiro semestre, no que nós finalizamos, nós intensificamos nossas ações de trabalho e na execução dessa problemática. Dona Eliana mora no Dom Pedro há dois anos. Apesar dos cuidados diários, a caixa d'água passou desapercebida, estava semiaberta. E olha isso, água parada em tampas. Se Eliana já tomava cuidado, deve ficar ainda mais atenta depois de hoje. Eu sempre tenho essa preocupação, sempre tenho cuidado de olhar, jogar, virar os baldes, né? Eu também tenho um cachorro, né? Então sempre tem que estar tudo sempre limpo. Este restaurante, também do Dom Pedro, foi fiscalizado. Aqui os vasilhames e garrafão estavam da forma correta. Mas um detalhe chamou a atenção. Água acumulada em um depósito de tinta. Dona Luzia disse que por causa da chuva, não teve tempo de fazer o checklist para evitar os criadouros. Foi de noite que choveu, hein? Não deu tempo? Não. O problema é mais sério do que se pensa. Nos seis primeiros meses deste ano, mais de 3 mil diagnósticos foram realizados. Zika vírus e febre chikungunya na maioria dos casos. A dengue foi a única que apresentou queda em 50%. Mesmo assim, o risco existe. Esses vírus, as pessoas são altamente suscetíveis porque não tem realmente anticorpos, não tem defesa. Consequentemente, era de se esperar que o número de casos desse conjunto de vírus, eles realmente aumentassem nesse ano. Preocupados com isso, o Instituto Oswaldo Cruz, aqui do Amazonas, comprovou que o próprio mosquito também pode ajudar na prevenção. A metodologia é chamada de estação disseminadora, uma espécie de armadilha. É um projeto simples, com potes plásticos cobertos com pano preto e com água dentro e com larvicida recoberto em toda a sua volta. Dessa forma, o mosquito vem atraído para colocar os ovos nesse local. Ele acaba levando essas partículas de larvicida em que ele teve contato nessa armadilha para outros criadores. A pesquisa foi aprovada pelo Ministério da Saúde e deve ser aplicada em setembro em sete cidades. Manaus ficou fora da lista. Após esse estudo inicial desenvolvido, talvez maior a níveis nacionais, o que dá tempo para a cidade de Manaus se estruturar de uma forma melhor e poder ter mais segurança na aplicabilidade desse instrumento. No laboratório, o que não falta é trabalho. Dia e noite, pesquisas são realizadas com diversos tipos de mosquito, principalmente o Aedes aegypti e o Culex, o famoso carapanã. Nós estamos desenvolvendo vários projetos para avaliar a infecção do Aedes com esses patógenos, com esses micro-organismos que causam doenças e o efeito no sistema imunológico e a capacidade do mosquito, tanto de se infectar quanto de transmitir esses agentes patogênicos. Os pesquisadores também suspeitam do surgimento de novas doenças transmitidas por mosquitos comuns aqui na Amazônia. O Culex já foi demonstrado um vetor importante de outros arbovírus fora do Brasil. Então a gente tem que também olhar com cuidado o Culex, porque ele já foi demonstrado em outros lugares como importante transmissor de arbovirose. Enquanto a ciência não comprova, não se pode ficar assim, voando. É preciso assumir o papel de fiscalizador. E sabe quando a Priscila fala que tem que se assumir o papel de fiscalizador? Ela está se referindo a todos nós e a cada um de nós. Nós somos fiscalizadores do Aedes aegypti. Nós é que devemos tomar cuidado dentro das nossas casas, fora das nossas casas, no vizinho, porque inclusive tem até uma ordem judicial, uma lei, que determina que o agente de endemias pode entrar em casas abandonadas para poder fiscalizar a possibilidade de criadouros do Aedes aegypti. Porque é óbvio que casas que tem gente dentro, a pessoa permite que ele entre. E se não permitir, é porque tem alguma coisa errada. Porque não pode alguém dificultar o trabalho de uma pessoa que está querendo trazer mais saúde à população, que é o agente de endemias. Então a gente precisa tomar cuidado com isso e principalmente não esmurecer, como diz o meu pai, né? Não esmurecer, não esquecer do perigo que é o Aedes aegypti. Não esquecer do perigo que é esse mosquito, que transmite pelo menos três doenças, que é o chikungunya, o zika vírus e o adengue. Há muito tempo que o Aedes aegypti deixou de ser chamado de mosquito da adengue. Porque ele não é mais um mosquito só da adengue, ele é um mosquito do zika e um mosquito do chikungunya também, da febre chikungunya. Então a gente precisa ter esse cuidado sempre, essa preocupação sempre redobrada. A gente não pode deixar aqui recipientes, mesmo aquela inocente tampinha de garrafa pet, ali é o criadouro do Aedes aegypti também. E a gente precisa estar com o nosso cuidado redobrado. Enquanto isso, a gente faz a nossa parte e os pesquisadores fazem as partes dele, a parte que cabe a eles, né? Então a gente tem essa preocupação, os órgãos públicos estão trabalhando para poder trazer mais dignidade, principalmente mais cuidado. Os órgãos de saúde estão cuidando para que os nossos ambientes externos e públicos sejam ambientes que não acumulem água parada e cuidando para que as políticas públicas de saúde possam ser aplicadas sob a infraestrutura que nós temos na nossa cidade. Porque uma cidade sem infraestrutura é uma cidade que tem problema de saúde também. E por falar em infraestrutura, são 12 horas e 3 minutinhos. Por falar em infraestrutura e problema resolvido, tudo aquilo que a gente gosta de ouvir, a gente vai voltar lá para a zona norte da cidade com o Walter Frota, que está trazendo para a gente os problemas resolvidos. Eu já estou vendo máquina trabalhando, né, Walter? Pois é, Macia, mais uma vez a gente volta diretamente aqui da zona norte de Manaus, ao vivo aqui para o programa agora. E agora, olha só, você percebe que estou aqui com um sorrisão no rosto? Pois é, né? Eu estive aqui ainda esse mês para conversar aqui com os moradores, para conversar com as pessoas, que essa parte, principalmente, especificadamente, essa parte onde eu estou, é onde estava aquela lagoa imensa que se tornou aqui, no meio da rua, que se criou aqui no meio da rua, onde as pessoas tinham a maior dificuldade de transitar, né? E aqui passavam crianças, idosos, né? Os moradores que passavam por aqui, os carros já estavam ficando impedidos de passar por esse trecho aqui. O Luiz, que é um dos moradores que fez a denúncia da comunidade aqui para o nosso programa, o Luiz Machado, que é morador aqui dessa localidade, e vai falar, né, Luiz? Vale relembrar como é que era isso aqui, Luiz. Horrível, né? Para resumir a palavra, era horrível. Horrível, com certeza. Antes de mais nada, boa tarde a todos, principalmente a Márcia, né, que eu sou fã dela. Um beijo, Márcia. E, realmente, aqui era difícil de transitar. Inclusive, eu estava construindo e o material de construção, os caminhões não queriam entrar devido ao buraco que tinha aqui, né? Muito difícil. Até a linha de ônibus 459 desviaram para a principal do João Paulo. E estamos agradecidos, porque, realmente, a gente se vê que com a imprensa é melhor. Inclusive, apareceu até agora o presidente do bairro. Tenho seis anos aqui, eu não sabia quem era o presidente do bairro. E nós podemos ver que agora todos querem ser pais das crianças. Agradecemos o SBT, a TV em tempo. Muito obrigado. Pois é, olha, esse agradecimento do Luiz, que, na verdade, é um direito dos moradores, é um direito do cidadão ter no seu local onde ele reside, ter direito à infraestrutura para que as crianças, para que os idosos, para que as pessoas possam ter uma qualidade de vida melhor. Como o seu Luiz estava colocando aqui, essa questão aí, não é só ele, não. Outros vizinhos também que precisavam de um atendimento de urgência, por exemplo, ficavam impedidos de a ambulância do SAMU, por exemplo, passar por aqui em decorrência desse buraco que se tornou aqui nessa rua. E agora você de casa está vendo essa fase, essa fase aqui da manutenção da rua, porque eu vou pedir licença aqui do Luiz rapidamente para conversar aqui com o José Carlos Costa, que é o chefe do Departamento de Manutenção e Infraestrutura do Município. Acertei esse é o nome mesmo? Acertou, esse é o nome do departamento. Agora, José, você chegou aqui para fazer esse serviço, está com uma semana, mais ou menos, né? Mais ou menos uma semana. Você acertou o nome do departamento, mas errou o meu. Eu sou José Roberto, não é, José? José Roberto Costa, para corrigir melhor agora. Estamos ao vivo aqui pelo programa agora, já está bem em tempo. E eu queria que você lembrasse quando você chegou aqui, o que vocês observaram aqui primeiro? Quais são os serviços que iam ser realizados aqui? O problema desse trecho é o problema de 80% da cidade, porque o solo em Manaus é muito ruim. E ao longo do tempo, por alguma razão, as pessoas vêm e asfaltam sobre um solo ruim. Então, com o movimento de veículos, e aqui do lado tem uma empresa grande que transporta muito peso, isso aqui virou um lamaçal. Então, o trabalho que nós fizemos aqui foi, primeiro, melhorar a drenagem profunda, porque o inimigo número um de asfalto é água. Então, fizemos uma rede nova, estamos aqui consertando a rede velha. Tivemos que fazer um reforço dessa base, ou seja, eu retirei o material da rua, botei o material novo, compactando e tal. Essa fase que a gente está vendo agora é a fase da imprimação, ou seja, eu tenho que botar aqui essa substância pretinha, ela vai penetrar alguns centímetros, eu tenho que esperar algumas horas, por isso que está aqui interditado, e vai impermeabilizar. E aí sim eu vou ter garantia de que por muito tempo, o asfalto que eu vou botar aqui, que eu vou recapiar, desde a pracinha, vai durar muitos anos. Pois é, Marcinha, você de casa, esse trabalho que está sendo realizado aqui pela prefeitura, também está acontecendo no João Paulo. Entre todas as ruas que estão recebendo qualquer tipo de manutenção, são 60 ruas que estão passando por esse processo de manutenção. Também tem algumas colocações também de tubulação de esgoto, meio fio. Tem sim. A gente tem feito aqui pelo bairro, são 60 ruas ao todo. O nosso trabalho principal é cuidar, porque tem o que a gente chama de remendo profundo, estraga muito, eu tenho que fazer de novo aquilo, eu tiro, só que é só um pedacinho. Então nesse pedacinho que eu tiro, eu estou botando rachão, que são aquelas pedronas, né? Brita com a pedra menorzinha para preencher os espaços, e fazendo drenagem superficial, que é meio fio, sarjeta, que de novo a água é o nosso inimigo, né? Então aqui essas 60 ruas vão ser todas, digamos, recuperadas. Eu vou fazer esse serviço de tapa-buraco e de drenagem superficial, e eventualmente drenagem profunda onde for necessário. Zé Roberto, agradeço então a sua participação, a sua presença aqui com a gente, mostrando os serviços que estão sendo realizados nessa rua aqui, que as pessoas vinham ao longo de todos esses meses aí, reclamando dessa falta de manutenção, e essa resposta do poder público através aqui dos programas, através da imprensa, né? A gente gosta também, vai mostrar dificuldades, mas também, é claro que também tem a sua importância e a resposta para as pessoas. Eu acho. Travou ali, mas a gente sabe ali o que é que o Zé Roberto está explicando para a gente, trazendo informações lá da zona norte da cidade, lá do João Paulo, a gente enfim viu aquela lagoa, olha aí a lagoa, olha a lagoa aí. A lagoa foi fechada, a lagoa não existe mais lá na rua 7 de maio, não existe mais. Agora a gente espera, francamente, é que esse asfalto dure, né, com relação àquelas carretas, que a gente viu que é uma rua que tem um tráfego muito grande de carretas, a gente vê que as carretas passam ali, tanto os cavalos quanto os containers, arrastados ali pelo cavalo, que é aquela parte da frente ali do caminhão, né, que é quem carrega, quem leva a carreta, e a gente espera que o empresário, que o proprietário tenha esse cuidado aí, de ter um horário determinado para essas carretas passarem, e principalmente para que esse asfalto fique no lugar, porque não dá para a gente acabar de fazer o asfalto e fazer o buraco, tomara que não. Acho que não vai acontecer, porque até que veio o técnico, o técnico veio agora aqui para trazer para a gente justamente essas informações, explicar como é que funciona ali o trabalho, e principalmente garantir que vai segurar, eu espero que segure. Você que está aí do outro lado, são 12 horas e 10 minutinhos, está acompanhando a gente, está mandando seu recado, está mandando seu beijo, está mandando seu vídeo, sua foto pelo nosso WhatsApp, 991537959. Gente, olha só, hoje é dia da avó, você que está com a sua vovozinha aí em casa, manda foto dela hoje no nosso WhatsApp, viu? Porque hoje é dia da avó, eu quero mandar um beijo muito especial para a minha avó Diamantina, que é a única avó que eu tenho, que é meu avô paterno, meus avós paternos já se foram, e o meu avô materno também já se foi, só tem ela de avó, então, um grande beijo, para a minha vovozinha querida, adorar tudo aquilo que vocês sonham de uma avó, a minha avó é. Então, um grande beijo para a senhora, e você que está aí do outro lado, manda pelo nosso WhatsApp a foto. Enquanto você manda, eu vou te dando mais uma dica, vem aqui comigo. Quero falar com você, você que está aí sentado e não está querendo começar uma atividade física, porque está com diagnóstico de osteoporose, está com medo de alguma coisa, calma que eu tenho uma solução para você. Já tem um bom tempo que eu falo que calcitrânse é a melhor opção para combater a osteoporose, né? Dá uma olhada aí nesse depoimento. Há algum tempo, no exame de rotina, o médico falou que eu estava com uma leve perda de cálcio. Um tempo depois, eu comecei a caminhar com um grupo de amigas. Uma delas me falou, toma calcitrân. Eu comecei a tomar e comecei a perceber que as dores foram diminuídas. Descobri que a maioria delas toma calcitrân. Hoje a gente caminha, não sinto mais dor nenhuma e me sinto ótima. Tá vendo só? Com apenas um comprimido ao dia de calcitrân, você repõe as necessidades diárias de cálcio e vitamina D. Além do calcitrân D3, que você já conhece, eu vou te apresentar o calcitrân MDK. É esse aqui, olha. O calcitrân MDK, além do cálcio e vitamina D, tem magnésio e vitamina K. O calcitrân MDK te oferece uma maior reposição e fixação do cálcio nos ossos. Por isso, a osteoporose será combatida com maior rapidez. A linha calcitrân está a vender em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais, somente nas drogarias Angélica e Farmabem. Agora, se lhe oferecerem outro produto, não aceite. Troca de farmácia, mas não troca de produto. Você que está aí do outro lado, são 12 horas e 12 minutinhos por falar em calcitrân. E por falar o que eu estava dizendo ainda agora, né, do dia da avó, tem vó no nosso WhatsApp. Coloca aqui pra mim. Olha aí, a mãe da Lu, com os dois sobrinhos, os dois pimpolhos aqui. E olha, eu sei o que que são esses dois meninos, viu? Um é Guilherme e o outro, ô meu Deus do céu, o outro é um amorzinho que fica pegando os ovos de pasta da Luana, sem a Luana dar, eu estou sabendo. Guilherme e Gustavo, um grande beijo pra vocês e um grande beijo pra essa vovózona. E tem mais uma avó ali, olha aí, ó. Muito show! Ali é a Duda, a avó da Ingrid e a mãe da Ingrid. Olha aí, ó, a família Guinde, né? Que não é mais a família famosão, é a família Guinde. E a Fernanda, que é a cara da Ingrid. Você que está aí do outro lado acompanhando o programa da Comidade, continue. E não é essa, essa é a Fernanda, que é a cara da Ingrid e a Eduarda. A Fernanda também é parecida, que é a filha da Ingrid, a família esconde isso da sociedade. A família diz que não é, a Maria Eduarda não é a filha dela, mas nós estamos falando, ó, Val, te cuida porque ela vai pra, ela vai, ela tem uma filha e o nome dela é Eduarda. Ela está mentindo, mas é dela, a gente sabe que é. Doze horas e treze minutos, você que está aí do outro lado acompanhando o programa da Comidade, vamos pra Ronda Policial? Você que está esperando aí ansiosamente quais são os destaques de polícia que a gente vai trazer pra você, fica ligado que a gente vai trazer o primeiro agora. Um homem foi baleado na noite de ontem, após uma tentativa de assalto em um posto de combustíveis na zona leste da capital. Quem vai trazer os destaques, os detalhes pra gente agora é o Bruno Fonseca aqui na tela. Bruno, é contigo. É isso mesmo, um homem ainda não identificado levou um tiro após tentativa de assalto em um posto de gasolina localizado na avenida Cosme Ferreira, no coroado zona leste da cidade. Dois infratores chegaram no local em um carro supostamente roubado, estacionaram próximo ao posto, chegaram na loja de conveniência, abordaram segurança, levando seu colete e sua arma. Após isso, um cliente que não tinha percebido o assalto, estava guardando a carteira no bolso e um dos assaltantes efetuou o disparo. A vítima foi atendida pelo SAMU no local e encaminhada a um hospital da capital. Os dois infratores acabaram fugindo e a polícia investiga o caso. Eu volto com você no estúdio. Obrigada, Bruno Fonseca. A gente tem notícias dele, como é que está a vítima. Pessoa aqui da produção João, alguém tem notícias de como é que está a vítima? Essa vítima do posto de gasolina foi encaminhada para atendimento. Eu espero que a gente tenha notícias de como é que ele está e eu espero que ele passe bem. Porque sabe o que me causa mais terror na hora de um assalto? Não é a questão de eu reagir, porque hoje eu sei, eu já estou treinada, que eu não reagirei. Eu vou entregar tudo, meu filho leva carro, leva telefone, leva tudo. Porque a gente trabalha, a gente conquista de novo. E ladrão não tem para onde correr, a não ser ou muda de vida ou acaba preso ou morto. E a gente que vive honestamente, vive trabalhando, vai conseguir de novo conquistar suas coisas. O meu medo é a gente não ter a noção do assalto. Estar ali sem perceber o que está acontecendo, o cabra acha que a gente está reagindo, a gente nem está reagindo nem nada e acontece isso que aconteceu, infelizmente, com esse cliente dessa loja de conveniência. Foi baleado, a gente percebe ali que ele estava meio apoiado nos cotovelos, acho que ele está bem, creio eu que ele esteja bem e penso que ele fique bem. Porque não sabia nem o que estava acontecendo, foi guardar a carteira. Os bandidos devem ter achado que ele estava armado ou alguma coisa assim e acabou baleando o cliente. A gente espera que ele esteja bem e não é só isso, a gente vai ter outro destaque de polícia para trazer para você que está aí do outro lado acompanhando o programa. A gente vai trazer destaque para o bem, né? As prisões de Daniel Ribeiro Coimbra, de 30 anos, conhecido como Bomba, e do mototaxista Paulo Alexi Barros Menezes. São prisões que aconteceram na tarde de ontem, por volta das 3 horas da tarde, na rua Itacoatiara, no bairro Cachoeirinha, zona sul de Manaus. É stand-up, diretor. Então, quem foi fazer isso aqui? Juscelio Pai foi trazer para a gente, porque eu adoro é isso, essa prestação de contas da Polícia Civil, as investigações dos delegados de polícia, das especializadas, e principalmente trazendo resposta para a gente, porque o que faz a criminalidade crescer é a sensação de impunidade. Porque se o cabra que está querendo cometer crime achasse que ia ser preso, ele não cometeria crime. Juscelio Pai vai trazer para a gente os destaques dessas prisões aqui na tela. Juscelio. Olha só, os dois foram presos na tarde de ontem, após uma denúncia de tráfico de drogas na área da Cachoeirinha, zona sul da capital, feita ao Departamento de Repressão ao Crime Organizado. Os dois foram presos no Daniel Coimbra, conhecido como Bomba, ele é apontado pela Polícia Civil como líder de uma quadrilha e um dos mentores de uma tentativa de assalto que aconteceu em fevereiro deste ano, em uma agência bancária na Avenida de Jamo Batista, na zona centro-sul da capital. A ação foi frustrada porque os policiais do Grupo Fera e do DRCO conseguiram prender cinco envolvidos na tentativa de assalto e o delegado do Departamento de Repressão ao Crime Organizado, Juan Valério, tem mais informações sobre a prisão do Daniel. Era o último integrante, então, e o grande mentor intelectual da tentativa de assalto, delegado. Exatamente. No início do ano, houve essa tentativa frustrada de furto à agência bancária, onde eles pretendiam arrombar os cachos eletrônicos, bem como o cofre principal, até porque eles estavam muito bem equipados, eles estavam com maçaricos, então haviam várias pessoas lá na ocasião. Foram prendidos também três carros, início do ano, os maçaricos, no entanto, acabou que o mentor da quadrilha, dessa organização criminosa, acabou empreendendo fuga. E o DRCO continuava a sua procura, né, até para coibir esse tipo de situação em nossa cidade. Eis que recebemos, através do nosso canal de WhatsApp, que é o 99360-8004, informação de que o nacional vinha praticando alguns assaltos na área da Cachoeirinha e se utilizava da profissão de mototáxi, né, e que andava armado. Então, nós passamos a investigar essa situação, eis que, quando realizamos a prisão do mesmo, o Paulo, vulgo japonês, encontrava-se com uma arma de uso restrito das polícias, no caso da polícia militar, e com ele, para nossa surpresa, encontrava-se o nacional que estava foragido, o Daniel, vulgo bomba, que, além do nosso mandado de prisão por furto qualificado à agência bancária, posto legal de arma de uso restrito e organização criminosa, também tinha mais outros mandados em aberto, de roubo, furto e ameaças. O Daniel, além de ter financiado com os maçaricos e outros instrumentos para efetuar o arrombamento dos caixas eletrônicos, ele também era a pessoa que sabia manusear esse equipamento. Então, daí, e também ele sabia o horário da agência, o horário dos vigilantes, e qual seria a melhor estratégia para entrar na agência, até porque eles entraram no interior da agência, tanto que eles caíram do forro da agência bancária, né. Então, daí, e pelo relato também dos demais integrantes que foram presos na ocasião, chegamos à conclusão que ele era um mentor intelectual e financiador também dessa organização criminosa. Muito obrigado pelas informações ao delegado Juan Valério, do DRCO. E o mototaxista, além da arma, ele também foi apreendido com a motocicleta que ele utilizava, segundo a Polícia Civil, para praticar assaltos e distribuir drogas na área da Cachoeirinha. O Daniel, conhecido como Bomba, já tinha dois mandados de prisão em aberto por roubo e furto qualificado, e ele foi indiciado também por esses crimes. O mototaxista vai responder por porte ilegal de arma de fogo, e os dois devem ser encaminhados à cadeia pública desembargador Raimundo Vidal Pessoa. Eu volto com você ao estúdio. Muito obrigada, Juscelio Paiva. Segura essa imagem aí, Cris. Daí eu digo para você a importância do credenciamento do mototaxista, da fiscalização dos órgãos públicos, principalmente, e da nossa escolha a usar esse serviço. Porque olha só o que o mototaxista, que não tem compromisso com a profissão, o mototaxista que põe uma camisa de mototaxista e já se sente o mototaxista, não tem nenhum compromisso e usa um instrumento que muitas, muitas pessoas, muitos homens, muitas mulheres usam para ganhar o pão de cada dia, para sustentar a família, usa para cometer crime. Está vendo por que a gente tem que escolher quem está agradeciado pela prefeitura? Porque quem está agradeciado faz investimento, usa a moto como profissão, e não como bandidagem, como esse aqui que estava usando a moto para cometer assaltos. 12 horas e 21 minutos, a gente traz mais destaque de polícia. A polícia prendeu um suspeito de associação criminosa e estelionato no São Francisco, zona sul de Manaus. Irailton Oliveira, de 45 anos, foi preso em cumprimento a um mandado de prisão preventiva. No momento da prisão, ele estava com um produto explosivo restrito na sua casa. Olha aí a cara do caboclo, ele nem tem cara de terrorista. O Irailton foi encaminhado à cadeia pública de Manaus e agora também vai responder pelo crime de porte ilegal de artefato explosivo. Para que um cabra desse queria um artefato explosivo? Tira aí essa taxa para mim que eu não estou conseguindo ver se eu estou vendo o 24º de... Está aí agora a imagem? O que é isso, minha gente? O que é que ele queria? O que é, Caril? Ah, tá. Olha aí, ó. Isso não é um catolé não, viu, minha gente? Isso não é catolé não. Isso não é peito velho e nem aquela bombinha que a gente usa na época de festa junina e festa julina agora. E se Deus quiser vai ter festa augustina também. Foi preso. O cara está entrando nessa onda de querer ser terrorista? Ah, vamos falar sério. No Brasil não tem isso não. Vamos acabar com essa conversa fiada, acabar com essa situação de querer tocar o terror aqui na nossa cidade. Fala sério. A gente vai para o intervalo e volta já já. Não sai daí não que a gente está aqui daqui a pouquinho. A gente vai para o intervalo e volta já.